Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui, ó, esse vasinho do Tarsísio. E não podemos deixar de agradecer ele ter deixado esses modelos free pra gente, né? Então, valeu Tarsísio! Obrigado aí, muito bacana! Eu fiz só uma pequena alteraçãozinha aí, em função da minha necessidade aqui. Abraço! Muito bem pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um furo na parte de baixo desse vasinho. Como ele vai ficar na parte externa, é importante o excesso de água poder sair, pra não encher demais de água e apodrecer as raízes. Então nós pegamos aí o recurso do Mesh Mixer, vamos colocar um cilindro e vamos retirar esse cilindro do nosso modelo, né? Vamos ligar aí o Browser e vamos, segurando o Shift, clicar no corpinho, clicar no cilindro e usar o Difference. E ele já faz o furinho pra gente. Bem, aqui na parte do Ultimaker Cura, nós chamamos o nosso vasinho, vamos mudar a escala dele pra próximo aí de 250 milímetros. Então ele vai pegar já uma boa parte da nossa mesa. E vamos dar uma olhadinha aí em parte das configurações. Eu aqui vou utilizar um bico de 0,6 milímetros, vamos usar aí uma altura de camada de 2 décimos. Vamos aqui deixar o suporte ligado e olha só o que acontece. Ele aparece suporte em vários pontos que talvez não seja tão necessário. Nós vamos aqui colocar um inibidor de suporte e nessa parte de trás do rabinho dele aqui, nós vamos colocar um suporte personalizado. Vamos fazer um cilindro aí e colocar ele inclinado de forma que ele vá subindo aos poucos, né? Tendo aí um suporte para o rabinho. Como essa peça, ela vai estar apoiada 100% no suporte, a gente vai diminuir um pouquinho aqui o ângulo de suporte pra ficar mais bem definido a parte de baixo da perninha. E vamos colocar aí esse inibidor de suporte um pouquinho mais pra baixo. Olha só com a parte de suporte em 50 graus como é que fica definido. Nós temos aí um bom apoio para as pernas que vão subindo. Nós estamos trabalhando aí com um preenchimento de mais ou menos 5%. E olha só, vai indo muito bem até essa parte amarelinha que começa a surgir, ele tem ali um bom apoio. E vai embora até o final da nossa peça. Aqui no rabinho, olha só como é que ficou o suporte. Ele vai apoiando legal, também tá aí bem interessante. E lá no final, nós temos essa bordinha da roupa pra dar uma reparada no que tá acontecendo. Ela vai subindo aos poucos. Olha lá. E vai conseguir fazer numa boa, sem nenhum tipo de suporte também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal porque nós vamos colocar todo o passo a passo dele aí no nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook e por aí vai. Um grande abraço. Eu vou deixar os links na descrição.